Bom dia, crianças! Tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Tudo tranquilo? Segundona, né? Hoje são 25 de janeiro e hoje temos três disciplinas, português, matemática e ciências. Em português, crianças, a gente vai trabalhar encontro vocálico. O que é encontro vocálico, né? É o encontro de duas ou mais vogais juntas em uma mesma palavra, certinho? A, E, I, O, U são as nossas vogais, né, crianças? Então, quando temos duas ou mais vogais juntinhas em uma mesma palavrinha, nós temos aí um encontro vocálico. Esse encontro vocálico, ele tem uma classificação. Ele pode ser chamado de ditongo, tritongo ou hiato. Quando é que ele é ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Exemplo? Peixe. Olha aí, ó. Peixe. Olha aqui, ó. Duas vogais pronunciadas em uma mesma sílaba, tá? Então, aqui nós temos um ditongo. Quando que eu tenho um tritongo? Quando eu tenho três vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Exemplo. Uruguai. Se eu for separar essa palavrinha, como que ela vai ficar, ó? Uruguai. Olha aqui, ó. Eu tenho três vogais juntinhas em uma mesma sílaba. Então, aqui eu tenho um tritongo. E quando que eu tenho o hiato? O hiato é um encontro de duas vogais, porém, essas duas vogais são pronunciadas em sílabas diferentes. Exemplo, Tia Cádia. Vamos dar um exemplo aqui de um hiato, ó. Saúde. Como que eu vou separar, ó? Sa-u-de. Saúde. Eu tenho aqui, ó, duas vogais, porém, elas estão pronunciadas em sílabas diferentes, ó. O S está nessa primeira sílaba. O U está na segunda sílaba. Sa-u-de. Se eu juntar essa palavrinha, eu vejo que são duas vogais. Porém, na minha separação silábica, essas duas vogais se separam. Elas ficam em sílabas diferentes. Então, temos aí um hiato. Certinho? Vamos revisar. Ditongo. Duas vogais na mesma sílaba. Tritongo. Três vogais na mesma sílaba. Hiato. Duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Certinho, crianças? Então, temos aí atividades para vocês, tá? Em português. Sob ditongo, tritongo e hiato. Certinho? Aí, vocês vão fazer a tarefinha bonitinha. O que temos em matemática? Em matemáticas, nós temos probleminhas. Vocês vão ler esses probleminhas, né? E vão respondê-los, tá? Olha o que está pedindo direitinho. Arma a continha e efetua. E responde esses probleminhas, ó. Numa escola, há 577 alunos. Sendo que 249 são meninas, quantos meninos estudam nessa escola? O que você vai fazer? Você vai pegar esses numerais aí, ó. 577. Como que eu vou armar? Mais 249. Vai fazer a continha de mais, né? Vai somar e dar o valor. Tá bom, tia gacha? Não vai fazer o quê? A gente já sabe fazer a continha de mais, né? Na correção, a gente vê o resultado. Certinho? Então, vocês vão ler os probleminhas, armar e efetuar esses probleminhas. Ok. O que temos em ciências? Crianças, ciências é o seguinte. Deixa eu ajustar aqui. Em ciências, a tia Kátia colocou um texto sobre o monstrinho do Covid-19, que é o coronavírus, né? Que é esse vírus aí que está espalhado no mundo inteiro, né? Que fez com que as pessoas não pudessem mais se socializar, né? Tivessem que fazer esse distanciamento social. Que fez com que ano passado a gente não tivesse aula presencial. Que causou aí um estrago enorme na população do mundo inteiro. Não é só no Brasil. Então, a tia Kátia colocou um texto aí sobre o Covid-19, tá? Quais os sintomas, né? Que as pessoas apresentam. Umas pessoas, quando é contaminada por esse vírus, têm sintomas mais leves. Outras têm sintomas muito graves, né? Os sintomas mais comuns são o quê? Tosse seca, febre acima de 37 graus. E quando está mais grave, a pessoa vai ter dificuldade respiratória, né? Aguda. E pode também ter insuficiência renal, que são os casos mais graves, né? Criança, dessa doença. Doença essa que, infelizmente, já levou, tirou, né? A vida de muitos brasileiros. Não só de brasileiros, mas de pessoas do mundo inteiro, né? Foi devastador. Milhares de mortes, né? Ocorridas em consequência desse vírus aí. Do coronavírus, né? Que é o Covid-19, que falam por aí. Então, nós temos um texto aí. Eu peço que vocês leiam, reflitam, né? E pensem nas atitudes de vocês, né? Pra finalizar, eu até coloquei uma perguntinha na tarefinha sobre esse assunto. O que você e a sua família estão fazendo para prevenir-se? É importante, né, crianças? Se for sair, usar máscara, álcool em gel, né? Ter essas prevenções. Porque, infelizmente, a gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação se tiver esse vírus. Pode ser que a gente até fique assintomática. Não tenha sintomas. Mas pode ser que a gente venha ficar muito grave, né? E muitas pessoas têm perdido a vida. Então, vamos nos conscientizar, tá, crianças? Temos a tarefinha aí pra vocês responder, tá? E amanhã a gente se encontra novamente. Tchau, tchau, crianças.